E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o Lohd aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho e rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo Com certeza eu ganho, porque as suas também eu não vejo que é nada disso Pra mim, mano, você tá falando e tá faltando com o seu compromisso Porque sua cima é veia zoada, você precisa até ter uma ajuda Olhou na cara, zoou minha lata, já viu sua cara que é de tartaruga Eu não falei Eu vou fazendo aquilo que você não faz Eu vou exercendo, sua camisa tá de time Lá na periferia e na sua frente o atacante que não é rabundaria Demorou, você é o atacante, mas ficou em choque Agora eu vou testar se é do time do hip hop Não vai arrumar nada, você é uma piada O atacante vai bater na massa, a defesa tá armada A defesa tá armada, mas ela tá furada Por isso que a zaga só joga a raio trancada Eu sou Real Madrid, quando eu tô na rima Da trancada tá aberto, não importa, eu vou pra cima Não importa, vai pra cima Só que você tá ligado que eu aumento o clima Você vai pra cima, enquanto te otário eu não te tacho Que se eu tô aqui em cima, o Big Mike cai pra baixo O Big Mike tá embaixo, na área underground Por isso que agora eu falo nesse round Realmente eu tô embaixo, porque eu sou MC No dia que eu tiver embaixo, você também vai cair Demorou, você é o Zé Mané Então você vai descer lá embaixo pra puxar meu pé Eu vou deixar o pé e vou deixar a rima rara E quando você puxar, você vai tomar pica na cara Pode dar pica na cara, isso pode ser Aqui é o bravo? Tu acha de demanha? Só que eu tenho fé, fui chale e proviso E com a minha fé grande eu aprendi a mover montanha Ô amigão, eu falei isso pra sua dupla E esse papo agora você vem mantém Pode vir na minha que eu vou bater na sua cara E você não vai arrumar nada que eu não peido pra ninguém Eu nem tinha falado que eu ia bater em você Mas indo que apanhar, pra mim tá tudo bem Eu tinha falado que ia dar pica neles E a carrabusa serviu, o boot vai servir também Ô amigão, ô amigão, ô amigão, ô amigão Você não sustenta o que você fala Você fala que a dor dele, você vai sentir como se ele fosse a carne E você pulasse na bala Pra mim, você não vai arrumar nada Porque quando você acha que você é ouro, a gente garimpa Você fala que a dor dele é sua Eu tô vendo você sangrando e a blusa dele limpa Ô amigão, ô amigão, ô amigão Sai isso ali, e eu me descul tiro Tu não ia tentar salvar a vida de bagrão Eu salvaria a vida do magrão Tá ligado, fruta, que eu já sou underground E pra mim você é uma fraude Eu já tô salvando a vida dele, tô aqui no terceiro round Então pega o seteiro, o seteiro Tem que ser troca com vários sujeitos Que julgam por você mais novo Mas eles fazem os versos deles de qualquer jeito Falou que ataco, falou que ataco Mano, sabe que minha rima é linda Por que que tu tá sentindo esse baque, parceiro? Eu nem te ataque ainda Eu sou de jama de jovem, por isso que se rebassa Jama de jovem, que eu sou jovem, é que se acalca Eu passando mais uma marcha Não foi o teu parceiro que falou de glock Que matava inocente Falou que quem domina é os trinta Quem vai dominar é as trinta do meu peito Ele é frango, mas eu já tô ligado Mas chega tranquilo e calmo, zoando você Porque é desnecessário, por isso você vem achando Que é bom, que essas suas ideias zoando Meu parceiro, o peito tá comigo Suazinho, você não tira ela da tiara Então pega o peito e caça o que se faz A rima louca, magrão tá de pente e gado Tá fudido que hoje é soba Sabe o que eu falo de mente Eu já tô dentro da tua Ele quer falar que me mata nessa batalha Quando faz a rima falha Por isso eu vira refém Você pode ir até me matar nessa batalha Não esquece que eu voto mais forte Seu Mark vai Tá bom, só faltou você entregar uma rima Vamos ver como é que vai ficar Você tá ligado? Eu vou matar e eu vou ter que incinerar tua autoestima Ele meio falando que ele tá na minha mente Sem maldade, toma cuidado que eu sou da rua A mente do prado é o campo minado Pisa no canto errado que tu volta sem a sua Mantemos quebrada Você sabe que eu chego, não espero ninguém Faço a minha, eu chego lá bem Te cacho com essa cara de placa Então vamos apresentar o novo programa Domingo ou conversa com o magrão lá de quebrada É de quebrada Curte essa adrenalina Você falou que amassa minha placa Anota a placa que eu passei por cima Mas como o seu suporte cê vem na cara da zona norte E fala que cê perdeu o interesse Vai perder pra mim porque cê foi arrogante E a sua rima é de principiante Você perde o interesse e vai perder pro prado Hoje o desinteressado perde pro interessante Vem geral, vem geral, vem geral Vem, voo, 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 voo Tá ensuando sua camisa Pra você eu não gasto o desimpetante Eu limpo com água que tu é um inseto no meu para-brisa Vem, seu pacete vai cantar de palinado Meu pai, quero que eu faça acontecer Só vou jogar água que você é um inseto no meu para-brisa E a duzentos do vento leva você Vem, seu cara vai empurrar Os cara falam de outras batalhas De outros dias Isso que eles trouxem Eles tão focados no passado, eu tô focado na surra que eu vou te dar hoje Demorou, eles tão focados no passado porque eles são gente da gente E você que se encontra desfocado e não vê o problema que tá na tua frente Mata esse cara no track, uma tarefa tão simples assim Sim, salabim, sabem que eu tô decretando teu fim Agora contra mim, sabem que você vai ficar assim Quando eu pego o microfone de verdade, não se esqueça que ele vira uma espada E eu corto tua cabeça e fica Tu tá vendo que agora eu tô brincando contigo E quando eu faço o verso de verdade, meu parceiro, você fica perdido Você pode tentar, vem cá, tá vendo inteligente, traz a chave Eu aluguei um apartamento na sua mente assim Tu tá vendo, mano, que agora eu tô cantando tipo o meu que Pega o microfone, senta a folha, pera o pé pra ver melhor Vou chegar te batendo no passo a passo Você falou que matar o prato era tarefa fácil Foi o erro de quem te contratou Porque agora você tomou um burro aqui no prefácio Deram uma tarefa fácil, só que pra um mercenário que é burro Se você for morrer, sem maldade você já vai perder Sem maldade tá ligado que eu vou fazendo de R.A.P. Você alugou um AP, dentro da minha mente tá ligado que eu envolvido E a cobrança do aluguel é as três da aldeia que cê perde seguido E o meu, você, eu também tenho um bolão pra te falar Pô, mano, fazer rima nunca pronta e nunca ator Eu chego junto e a barata tonta vai voltar tranquilo que meus versos valem ouro Agora eu te misturo, eu te amassar esse besouro Não arruma nada que meu verso não te ataca Sua rima vale ouro, mas ainda é uma barata Então eu vou mostrar que a rima é tectônica E acabam com a barata no pique da bomba atômica No pique da bomba atômica nada Barata fraca igual você morre na chinelada Mas é gordão, vai voltar junto de quebrada Vem tranquilo que suas rimas valem lata Mas se eu for barata fruta eu só vivo me escondendo E se eu ficar debaixo do armário cê fica tremendo Eu não sei, então não corre não Porque o bagulho é louco e nós vive a improvisação E uma barata que nem essa, nada amedratadora, amedrontadora Eu sou a barata voadora, você não precisa Mas segue pra filó uma noite de boca Se eu for, se eu chego você corra Demorou parceiro, mas eu faço de R a B Pedir o terceiro, não vai ter pra onde cê correr Se é barata voadora, só lamento Toma uma voadora, sai voando daqui que ainda dá tempo Não, 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 não Não dá tempo de correr Porque a minha parceira, esse é meu rolê Amor... Louco, você tá ligado que eu te mando embora Falou aqui no palco que eu era fiote Que eu falei que o karma te cobrou na hora E agora eu vou falando com o que vai ficar Sem maldade que eu sou cria Que mentira tem ferna curta eu sei Que lá tem cabelo longo eu não sabia Cê sabe meu mano, você não me insulta Amigo, cê sabe conduta Mentira no caso é você Guarda bigode e de perna curta Aqui cê sabe se dói Esse cara é muito louco mano Eu falo verdade que você se corrói Foi isso que você fez agora Tá ligado parceiro que o piado te acaba Fez o mesmo ataque que eu fiz pra você Só que você adicionou duas palavras Vamos fazer o seguinte Sem maldade isso consome Eu faço você copiar minha rima Já que já fez isso com a lenta do nome Nada é pior, é porque ele é o pior Copiei com a palavra do fã Porque como ele disse eu tô doacei menor Segura, seu louco Esse cara perdeu já com medo Eu nego três vezes que você é ruim Já que o nosso nome aqui é Pedro Não, não, você dura oito vezes mais Essa é sua vida que engadilha Você é a que nem adoração Mas o meu brinquedo não pega na fila Então vê se escuta que eu atropelar com você Eu tô armado, você é meu alvo E eu tô calmo, então até a palma Você até falou que vai me enterrar em sete palmas E depois eu vou bater umas oito palmas Tá tranquilão, talvez eu faça isso E depois disso, mando uma rima na batida Faça uma rima na batida Eu vou ganhar o grito Que valem todas as palmas da tua filha Você vai nessa casa todo o tempo, não vou falar que agora Você vai ficar no chão Porque nunca vai ter como tocar Você tá ligado, eu vou te amassar E eu não preciso abaixar meu calão É porque você vai ficar no chão Com certeza você sabe que é essa situação Te derramo com sete palmas Com sete tiros na sua cara E sete na fundura do caixão Você tá nessa casa como é Eu vou te bater e com certeza não tem como você passar Porque você vai botar de ré Cadê eu venho pronto com a fé E pronto pra te aniquilar Não adianta você vir com essa daí Que você tá ligado que o padrão tá te amassando Olhe no seu olhar e no momento eu temi Eu já falei pra você, vem calma e respira Então, eu tenho três pulmão Eu tô sempre em mão Demorou, você tem três pulmão Eu tenho três coração E tenho dois olhos porque eu te vi Se você tivesse três pulmão E um cerebelo, conseguiria amassar um MC É isso que eu não consigo, nunca ligar pro meu parceiro Porque quando você rima, você mente Vem cá, eu tava assim não Você tem dois pulmão e aceleração E não tem nenhuma mente Claro que eu tenho, não entende Pode ter certeza que o meu mano que se regressa Sem descoração, é um bom café Mas nem tomando café você se expressa Ei, tá ligado o meu passo Você tá ligado, mano, que eu não vou deixar Agora nem se solta, mano, que eu vou te enterrar Se for ter na sua casa, calma e eu tomo uma xígara de chá Tá ligado que eu rima de instrumental E não vai ter como que eu vou te batendo E você sabendo que o padrão tá amassando o seu carnal Até porque rima no bom, você rima mal Com certeza você tem casa de instrumental Fazer que me amorte com uma coisa, meu Hoje o ex-presso tá meia-noite É pro teu funeral É pro meu funeral, é pro meu funeral É pro meu funeral É pro isso que eu faço meu organizado Cê tá ligado que eu faço esse rap bem bolado? Ex-presso tá meia-noite? Eu tô amizando Então no meu enterro Hoje vai ter um show lotado Cê tá ligado, vai ter um show lotado, lotadão E vai ter um canto deitado, amassado E o bravo em cima do caixão É pro meu funeral Volta de regga então E você vai ver o som Vou testar minha fé, irmão Calma, foda, gordão Porque essa guia você mandou no F, é de caderno Se você subir cima do meu caixão Aí sim eu vou rapidinho pro inferno